Coloca a proteção aí, acelera o mundo, enquanto nos preparamos para a corrida 2 do Mundial Superbike hoje domingo, vamos repercutir o que aconteceu na Super Poli Race e foram momentos de muita emoção a mancheta é essa, topra que vence a Super Poli Race rumo ao Raptric, ele quer as 3 vitórias e olha ele tem tudo pra conseguir, vem comigo repercutir essa belíssima corrida bem cedo no domingo no horário aqui do Brasil, a Super Poli Race, roda a vinheta que eu já volto é, não foi tão simples como na corrida 1, mas a vitória veio para o turco excelente corrida, a Super Poli Race como de costume, teve Nicolo Bulega fazendo uma excelente largada conseguindo a ultrapassagem para cima do topra que assumindo a ponta, mas o turco não deixaria barato na sua pista favorita e algumas voltas depois viria a ultrapassagem, garantindo a P1 e posteriormente mais uma vitória abrindo caminho rumo ao Raptric, as 3 vitórias do fim de semana ele vai conseguir? Ainda hoje saberemos, né? quem fez uma ótima corrida também foi o homem da casa, Jonathan Ray, que conseguiu enfim seu primeiro pódio de Yamaha, fechando na terceira posição no mais, foi um show de brigas por posições como Alex Lewis, que não permitiu que Álvaro Bautista ultrapassasse, ficando em quinto com Álvaro em sexto Alex ainda tentaria mais uma posição, mas não deu finalizando com Scott Ruedin, conseguindo um ótimo quarto lugar a pista esteve fria e o tempo resistindo mas nuvens pretas estavam no céu será que vai chover? daqui a pouco saberemos, né? o Locatelli, o Andréa, fechou em sétimo o Sam Lowes, o oitavo o Lennon Petrucci, nono e o Andréa e a noni em décimo e a noni já não tem mais o mesmo brilho que tinha no começo da temporada, né? por enquanto vai ele amargando meio de grid o Andréa e a noni 12 segundos atrás do líder, quase 13 Dominique Agriter, que errou na corrida em décimo primeiro, depois Vandermark, Gardner, Gerloff, Vierge, Rinaldi, Lecona Rabat, Ray, Wettel, Norodin e o Bassani tá então os pilotos que terminaram a corrida vamos com a fala dos pilotos começar aqui com o piloto Johnny Ray ele disse que o resultado está à frente do que eles projetaram mas foi um trabalho duro e esse é o motivo então de alívio pra ele Jonathan Ray o Nicolo Bunega, feliz com o seu resultado mas disse que vai ver, né? como será daqui a pouco então na corrida 2 será que vai dar pra ele na corrida 2? e o Toprak é feliz vai buscar o Haptrick, né? respondeu a pergunta que foi feita pelo entrevistador o entrevistador perguntou justamente se você vai buscar o Haptrick óbvio, né? que vai, né? com certeza ele vai buscar o Haptrick e tem uma grande chance de conseguir mais uma vez a tríplice coroa será histórico realmente para o Toprak se ele conseguir novamente eu separei mais alguns vídeos por aqui daqui a pouco eu passo no final do vídeo a classificação do campeonato também tem aqui sempre no nosso site um link com tudo o que acontece no fim de semana de corrida, né? um único link com tudo basta pesquisar aqui o título dele, né? você encontra tudo o que aconteceu até aqui e eu vou atualizando até o final da do dia esportivo em Donington Park vamos lá então trazer algumas imagens aqui os prêmios então deixa eu colocar o som, né? tá aí a premiação então para os três primeiros olha essa frenagem aqui do Toprak sensacional olha isso levantando a traseira e o Bullega só assistindo e aí a chegada então do Toprak histórico para este homem que é histórico, né? Jonathan Ray o multicampeão do Superbike chegando no pódio em casa sensacional, né? terceiro P3 para Johnny Ray e assim o Toprak chegou, né? cruzou a linha passou empinando Bullega em segundo e o Johnny Ray em terceiro empinou ali o Johnny e fez a festa feliz da vida Johnny Ray briga de Lois com Scott Redding no final o Lois tentando a posição mas o Redding não entregou, né? ficou em quarto Scott Redding também temos aqui a diferença conquistada por Toprak a quantia que ele abriu, né? para cima do Bullega aí, ó a diferença, né? o o gap foi de 4.8 isso é muita coisa, hein? 4.8 ontem foi quase 12, né? na corrida e agora 4.8 realmente o turco tá sobrando, meus amigos olha esse entreveiro aqui teve vários dessa forma na corrida todo mundo junto no pelotão intermediário, né? olha só sensacional não vou colocar vídeos inteiros aqui para não tomar strike do YouTube mas tá tudo aqui no site, hein? informatudo.com.br barra esportes muitas brigas só para mostrar uma, olha só opa, vamos tirar a imagem, né? agora vai o vídeo anterior era esse aqui, né? olha o entreveiro aí e as brigas, né? Gardner e Jagerter momento da ultrapassagem do Toprak para cima do Bullega olha só que sensacional Toprak friou depois e ultrapassou, hein? sensacional aqui o erro do Dominic Agueter foi lá para fora e aqui a reprise da largada, né? a ótima largada do Niccolo Bullega também do Johnny Ray tá aqui no site para você ver a hora que você quiser, né? vou trazer também a galeria de imagens separei várias imagens legais vou colocar na tela cheia aqui para você, né? várias imagens bacanas de todo final de semana você acompanha também aqui no nosso informatudo.com.br barra esportes aqui desde o sexta-feira, né? várias imagens legais aí olha a pelotagem do Toprak, né? fantástico essa carinha vai ser a mesma estou sentindo aí para daqui a pouco corrida dois corrida um resultado tem muitas imagens legais aqui Alex Lowes caindo na cesta Baltista caiu na cesta o Vierge abandonando a corrida um Toprak vencendo a corrida um tem vídeo aqui no canal, hein? sobre a corrida um se você perdeu acessa aí aqui a vitória da corrida um também aqui imagens da corrida um e aqui a corrida dois, né? aí o Toprak frenagem do Toprak ultrapassagem sensacional, hein? tá aí os resultados para você e para fechar o vídeo vou trazer aqui a classificação do campeonato lembrando você pega ela aqui no menu do site, né? esportes motociclismo news classificação moto GP e mundial superbike 2024 vai abrir aqui a classificação para você, né? temos Toprak agora com 216 o Nicolo Bullegas 180 ele conseguiu abrir estava empatado com o Álvaro Bautista na corrida um após a corrida um, né? e agora o Bullegas abriu cinco pontos para cima do colega da equipe o Álvaro Bautista que tem esse problema do novo regulamento tem que carregar mais peso o Bautista, né? então ficou mais difícil para ele e o Bullegas agora com isso se aproveita, né? o Bullegas está aprendendo está se adaptando a categoria enfim vai ocupando ali a segunda posição Alex Lewis é o quarto 149 André Alucatelli é o quinto 107 depois o Janone em sexto nas marcas Ducati lidera 236 BMW tem 225 briga boa aqui, hein? Kawasaki é a terceira 150 Yamaha é a quarta 140 e a Honda que coisa, hein? 45 pontos apenas daqui a pouco tem a corrida 2 e claro você vai acompanhar tudo aqui no canal Sport Total momentos emocionantes certo, amigos? mais um vídeo aqui no canal trazendo a repercussão aqui da Super Pole Race acompanha aqui no nosso site todas as informações e a manchete é essa, né? então pra que vence a Super Pole rumo ao Rap Trick daqui a pouco na Corrida 2 aguarde você na audiência nosso canal vai narrar essa corrida ao vivo certo? gostou? deixa o like se inscreva compartilha com os amigos assim você não perde nada também nosso pixo aí na tela você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia qualquer valor é bem-vindo e nos estimula a trazer mais conteúdo como esse esse vídeo aqui por exemplo é um vídeo que vai valer só por umas duas horas aí depois que passar a Corrida 2 esse vídeo não tem mais valor nenhum e eu perdi aqui perdi entre aspas alguns minutos pra gravar ele pra você o seu incentivo me fará trazer mais conteúdos assim a todo momento tá bom? se vale a pena eu faço com todo o prazer certo? e você tem várias formas de ajudar aqui o nosso canal acesse nosso outro canal também que é o encontros e viagens de moto lá eu coloco lá eu coloco a minha CBR 1000 na estrada e faço vídeos por lá tá aqui em meus canais ou é só pesquisar aqui na pesquisa tá bom? e nosso Instagram é o moto na estrada by Ariel certo? valeu muito obrigado e até uma próxima oportunidade até daqui a pouco com a Corrida 2 imperdível hein é só ficar ligado valeu até mais tchau